Música Ô Mônica, eu estou em um ambiente em que parece que dá pra ouvir um tipo de música diferente. Dá pra ouvir estas esculturas aqui, esculturas sonoras. E na verdade, muitos instrumentos aqui podem ser tocados a qualquer momento. São trabalhos feitos pelo multiartista, o Rafael Naufel. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Trinta peças em exposição aqui no mercado municipal, né? É, são trinta peças entre instrumentos musicais e esculturas de arame. Sabe o que a gente percebe aqui? Um toque artístico e um tema muito forte que é a questão da reciclagem. É, eu busco trazer nesses instrumentos um nível estético, assim, eu gosto de buscar uma beleza, né? Pra mostrar que com o material retirado do lixo a gente pode fazer coisas bonitas, né? Quando a gente passa pelos espaços aqui, quase não dá pra acreditar que muita coisa ia pro lixo de fato. É, são instrumentos que às vezes tem um defeito que não compensa mais consertar, ou então coisas que estavam realmente no lixo, que eu achei na rua. E aí com algum trabalho dá pra recuperar e transformar num instrumento bonito. Você faz essa captação e aplica técnicas, né? Tem uma guitarra aqui, que é uma guitarra elétrica, gente, de seis cordas. Conta pra mim sobre esse instrumento. Essa é uma guitarra que eu ganhei de um amigo, que ela tava totalmente quebrada, assim, iria pro lixo com o tempo, né? E aí, isso aqui é um tapete de borracha que eu coloquei, que deu esse efeito. Papel, papel de um atlas, uma bússola. E como é que dá pra ligar o som ali? Tem a questão da tecnologia aliada, viu gente? Porque é guitarra elétrica mesmo. É, eu busco sempre colocar uns captadores nessas guitarras, né? Esse aqui tem duas saídas diferentes. Eu sempre busco alguma inovação nesse sentido, né? Pra ela ter um som único. E quando você entra no ateliê pra produzir esses trabalhos, né? Tem bateria, tem vários outros instrumentos aqui. Parece que você mergulha num mundo de muita paixão pela música. Com certeza. Pela música, pela criação de objetos, né? Então, esse trabalho é fruto de uma imersão mesmo, né? Que eu moro dentro do ateliê e durmo e acordo no meio desses instrumentos. E o que você espera que o visitante aqui na Galeria do Teatro Municipal encontre? O que ele perceba? O que ele sinta? Ah, eu quero que ele veja as possibilidades que esse material do lixo, materiais alternativos como o arame, podem trazer, né? E é isso, né? Que pode ser uma coisa bonita, pode ter uma estética diferenciada, mesmo sendo material vindo do lixo. Parabéns pelo trabalho. Então, eu conversei com o Rafael Naufel, multiartista. E dá licença, viu, gente? Eu vou passear aqui pela exposição, tá certo? Todo mundo convidado. Até o final do mês de abril. Vem! Olegário Maciel, centro da cidade. Olegário Maciel, centro da cidade, 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 centro da cidade Obrigado.